Que bom que você está me vendo. Hoje é o seu dia de sorte. Se você está procurando um apartamento e dois auditórios, você achou. Achou porque este é o empreendimento que você precisa para morar bem. Por quê? Tem uma planta muito bem dividida. O apartamento está lindo, é realmente um show. E tem um grande diferencial, né Milton? Qual é o diferencial? Você tem uma churrasqueira no seu terraço para convidar os amigos para comer um churrasquinho no seu apartamento. E olha, o apartamento tem 81 metros quadrados de área útil. São dois dormitórios bem divididos, uma suíte, uma planta onde você passa da cozinha para os quartos, sem transitar pela sala. Aonde fica isto? No Cambuci. No Cambuci. E este prédio tem toda a infraestrutura. Piscina, salão de jogos, playground, pista de cooper. Tem duas quadras poliesportivas e toda a segurança. É, porque está dentro de um condomínio fechado, né? Onde a entrada é por um único lugar, com guarda, com tudo arrumadinho, para que a gente possa ter segurança. E olha, toda a infraestrutura, porque você está próximo ao Parque da Climação, ao Museu do Ipiranga. Próximo das faculdades todas de São Paulo, a 1.500 metros da cabeça da Paulista. Com o shopping paulista. Shopping paulista. Perto do centro de São Paulo, do Fórum João Mendes, enfim. E são dois dormitórios onde você vai viver muito bem com uma suíte. O apartamento está lindo e está aqui para você visitar. Obras já estão em ritmo acelerado. Vamos falar agora do pagamento. Pagamento. A partir de quanto? A partir de 100 mil reais. Pagos de que forma? Você vai me dar 500 de sinal, 3 mil no contrato, 48 parcelas de 600, nas chaves 8 mil reais e o saldo financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação. Usamos todos os agentes. Caixa Econômica, Banco Itaú, Sudameles... Podendo usar o Fundo de Garantia também. O Fundo de Garantia é parte do seu pagamento. A gente não vai falar mais nada. Vamos deixar o pessoal vir até aqui conhecer, porque, olha, eu duvido que você não goste. Rua Azul, Justo, Azambuja, 79. Fone? 3, 2, 7, 7. 10, 40. É isso aí. Você vai gostar e eu tenho certeza. Residencial Ilhas Polinésias. Venha ver. Tchau. Tchau.